A barata diz que tem. Versão videolivro. A Joaninha estava a limpar a casa nova. Hoje acordou cedo. Limpou a sala. Saiu para ver a sua casa. A barata bateu à porta. Dizendo. Pobre par de sapatos, Joaninha. Eu tenho muitos. Que cama pequena. A minha é de marfim. A Joaninha estava triste. Rapidamente vieram as formigas dizendo. É mentira da barata. Fim. Tchau. 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 Tchau.